Então pessoal, saímos agora do Projeto Sempre Viva, estamos indo pra Igatú, que é uma cidadezinha. Só falar que tem aqui uma cidade fantasma, que tem as ruindas, sei lá o que, mas nós vamos mesmo atrás do fogo, além, né, pra almoçar. Depois a gente vê se tem fantasma ou não. Bora pra Igatú. Siga aí. Pra chegar em Igatú, sai do asfalto e pega a estradinha de chão. Seis quilômetros, Diana? Uhum. Meia dúzia de km. Assim vai. Então é o seguinte, gente, a estrada de terra virou uma estrada de pedras. Um tanto quanto irregular. Irregular, diria. Com chuva ela conselharia, né? E vai, né? Sem ir lá. O problema é a vórtega. A vórtega é que é, são elas. Se liga aí, gente. É, chegar aqui é uma aventura, hein? Deixa eu pegar só pra baixo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto